Nesta época natalícia, a Barlow-Ellestat relembra o porquê da sua existência. Queremos agradecer-lhe toda a sua confiança para connosco, toda a sua dedicação no trabalho que em conjunto desenvolvemos e toda a vontade de inovar e melhorar em sintonia. Juntos somos mais fortes, juntos somos capazes de fazer bem e sempre melhor. Esta quadra lembra-nos que somos uma grande família, em constante aprendizagem e desenvolvimento. A Barlow-Ellestat quer servi-lo da melhor forma possível, através do nosso atendimento personalizado, dos nossos produtos e de um serviço de pós-venda de excelência. Queremos marcar a diferença, com novos produtos, continuando a manter a sua confiança numa equipa altamente treinada e formada pelos melhores. Orgulhamos-nos dos nossos valores, integridade, excelência, trabalho em equipe e compromisso. Orgulhamos-nos também dos nossos clientes e nas boas relações que ao longo de todos estes anos criámos. A Barlow-Ellestat deseja a todos umas boas festas.